A paz do Senhor seja contigo, seja com sua família, seja em sua casa e desejo a você e a sua família e todos quantos nos rodeiam, um ano de 2020 cheio de sucesso, de vitória, de realizações, um ano de restauração e de transformação na sua vida, nos seus projetos, em todas as áreas que diz respeito a sua vida e no seu relacionamento com Deus. Eu ouro para que esta palavra, estes estudos que nós vamos ministrar, cujo tema é as mecânicas da fé, como Deus as usou em Abraão, venha produzir frutos na sua vida de caminhada com Deus e que venha abrir o horizonte espiritual para que você possa discernir vitórias, realizações e possa prosseguir na sua caminhada com a ajuda do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo e possa, de facto, conquistar, possa dominar e possa levá-lo a realizar coisas na dimensão espiritual e atrair essas coisas para a sua vida neste mundo natural. Eu quero ler duas passagens bíblicas, a primeira está em 1 Coríntios 3 a 13 que diz o seguinte Há três coisas que perduram, a fé, a esperança e o amor, e a maior destas é o amor. Então, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, o que é a fé? A fé é a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer, é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante de nós. Então, esta é a definição de fé no conceito bíblico. E eu estou a dizer assim que é um tema muito interessante, porque ele vai conter preciosos ensinamentos acerca da caminhada com Deus, desde o momento em que recebemos a promessa, desde o momento em que recebemos o chamado, até a sua martirização, porque são muitos filhos de Deus que têm ficado pelo caminho. Tornam-se desistentes, tornam-se desanimados e perdem a bênção, perdem a promessa, recuam no chamado e acabam frustrados. Outros até desistem da caminhada com Deus, desistem de Deus e da igreja. Em Hebreus 11, versículo 6, diz aí da Sagrada Escritura, o seguinte, Nunca se pode agradar a Deus sem fé, sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus, deve crer que existe um Deus, e que ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Eu repito, nunca se pode agradar a Deus sem fé, sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus, deve crer que existe um Deus, e que ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Meu irmão, meu irmão, você que me está a ouvir, e que tem-nos acompanhado através dessa página, Palavra, Espírito e Vida, se alguma vez você já viajou de avião, há momentos em que o avião voa entre as nuvens, como em mais densas, ou mesmo em tempos de tempestade, nuvens carregadas. E você já teve a oportunidade de verificar que você ouve o ruído das turbinas, mas você chega num certo momento que verifica que o avião parece estático, que não está a movimentar-se. E quando há turbulências, você sente sente o avião a estremecer, a trepidar, e muitas das vezes encontre aquelas bolsas de ar, então, e você vê, vê, sente, e também você vive essa situação, em que o avião vai up, down, up, down, down, up, por aí fora, para cima e para baixo, para baixo e para cima, e há quem até, isso provoca náuseas, vômitos. e se você conversar com algum piloto, algum comandante da aeronave, você vai verificar que há momentos que durante a sua tripulação tudo parece que está perdido, por causa dos sentidos físicos, a informação que eles recebem através dos sentidos físicos, dá impressão que o avião desviou-se do rumo, ou que perdeu-se no rumo, ou que está a perder altitude, ou que está a subir altitude, então, eles têm que confiar na informação que os manômetros, os aparelhos, lhe dão, caso contrário, se ele precipitar-se com as informações que os sentidos físicos lhe dão, os olhos, a audição, os sentimentos, as emoções lhe dão, ele poderá despenhar-se ou fazer despenhar o avião. Com a fé é a mesma coisa, há momentos na fé que nesta caminhada de fé com Deus, tudo parece perdido, parece que as coisas estão paradas, parece que nada está a funcionar, parece que as coisas viraram-se ao avesso, porque os nossos sentidos dão-nos uma informação contrária ao que a palavra de Deus, a promessa de Deus nos dá, os sentimentos, aquilo que nós sentimos, que nós ouvimos e que nós vemos, e se nós não tivermos cuidado, nós vamos perder a fé e vamos-nos afundar, como aconteceu com Pedro, quando viu Jesus andar por cima das águas em tempo de tempestade, e Pedro pediu a Jesus que lhe permitisse ir, e Jesus disse-lhe que vem, vem, e Pedro andou sobre as águas, mas sentindo o vento forte, olhando para o mar agitado, ele tirou o foco de Jesus, tirou o foco da ordem da palavra de Jesus e começou a afundar-se, e é assim que acontece com muitos, com muitos cristãos, é assim que acontece com muitos filhos de Deus, e nós vamos tratar dessas coisas nessa nossa lição, nessa nossa mensagem, por quê? Porque a fé envolve Deus, Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, ele opera em fé, porque também Jesus, o Deus, usou e usa as mecânicas da fé para atingir os seus propósitos, os seus planos, porque diz Romanos 4, versículo 17, que Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem, isto é, ele chama à existência as coisas que ainda não estão materializadas no mundo natural, como se já estivessem realizadas, isto é, ele chama ao mundo natural as coisas concebidas no mundo do Espírito e assim ele fez com Abraão, ele usou as mecânicas da fé em Abraão, ele ensinou as mecânicas da fé a Abraão, por isso é que Abraão é o nosso pai da fé e também envolve-os a nós, porquê? Porque nós somos justos, justificados por Jesus Cristo e o justo viverá da fé para isso nós fomos preparados para viver da fé e não para viver pelo que vimos, pelo que sentimos e pelas informações negativas que nos chegam e é pela fé e de fé em fé que nós descobrimos no Evangelho a justiça de Deus porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo pecador e é nele onde descobrimos a justiça de Deus de fé em fé também nos envolve muito a nós porquê? Porque sem fé não podemos agradar a Deus se por um lado há necessidade de agradar a Deus com fé confiar em Deus por outro lado a fé opera por amor Deus é amor e o maior de todos maior que a esperança o maior que a fé é o amor e se Deus ou Jesus Cristo é o autor e consumador da fé então nós estamos a lidar com Deus de fé e com Deus amor portanto a fé não pode estar desaceliada do amor e nessa caminhada nós temos que construir no fundamento que é amor Deus a fé constrói sobre esse fundamento porque se você separar esse fundamento amor da fé as faltas de amor vai destruir aquilo que você constrói com a sua fé e nada tem valor sem amor porque Deus na caminhada com ele necessita e exige de nós confiança nós temos que confiar nela por isso é um tema muito rico porque Deus ele mesmo usou a fé para trabalhar e materializar seus planos e propósitos em Abraão e também usou as mecânicas da fé em todo o processo desde a criação do homem a queda do homem e a redenção do homem portanto nós estamos a lidar com um tema muito importante com um tema que vai ajudar você a vencer as dificuldades a vencer os desafios face a incordialidade face a rebeldia a palavra do Senhor é um tema que vai levá-lo a entender que Deus operando na fé e levando-nos a operar no amor ele estabelece alianças pactos porque Deus é um Deus da aliança e Deus não fez nada em prol do homem sem estabelecer uma aliança com ele e o diabo conhece esse segredo por isso é que o diabo imita Deus o diabo não criou nada o diabo é imitador de Deus e ele sabe que quando Deus estabelece uma aliança com o homem ele é abrangido na semente na descendência por isso é que alguém vai sair a um lugar onde o diabo é o Senhor que é para ele comprometer as gerações e como consequência as escolhas as decisões comprometem as gerações tanto na benção como na maldição como na vida como na morte as escolhas e as decisões são nossas e quando Deus estabelece uma aliança com o homem é necessário fé é necessário confiança e nesta aliança é a responsabilidade mútua Deus faz a sua parte nós fazemos a nossa parte Deus não trabalha só Deus trabalha em comunhão conosco Deus opera em função da nossa fé das nossas petições das nossas atitudes no amor a Deus se nós formos infiéis aliança saiba que Deus permanecerá fiel eu não posso ser infiel a ele e a sua palavra ele não poderá ser infiel a ele e a sua palavra se nós negarmos Deus com os nossos achos eu é que sei eu sei como resolvermos os problemas e desistimos de Deus nos nossos pecados saiba que Deus não pode negar-se a si mesmo ele não pode negar a sua natureza ele não pode negar o seu caráter eu continuarei a ser Deus continuarei a ser Deus unipotente uniciente unipresente Deus santo Deus todo poderoso eu continuarei a ser e a pensar como Deus agir como Deus portanto o problema não está em Deus o problema está no homem Deus tem prazer em fazer-nos o bem Deus quer ajudar mas em nós e nas nossas atitudes escolhas e decisões que Deus encontra dificuldades em poder operar e resolver os problemas no tempo por ele determinado muitas vezes nós recebemos promessas de Deus recebemos uma palavra de Deus e saiba que quando Deus diz sim não há homem nenhum nem demônio nenhum nem força alguma que pode dizer não e Deus quando diz sim quando dá uma promessa quando faz um chamado para ti para a sua obra ele tem um tempo determinado para nesse tempo determinado ele cumprir com a sua promessa mas muitas das vezes somos nós que atrasamos a materialização da promessa de Deus a materialização das coisas que Deus tem para nossas vidas no tempo que ele determinou e atrasamos fazemos demorar as coisas e tudo isso tem a ver com fé e nós vamos estudar isso neste grupo de lições que vamos juntos estudar porque quando ministro um estudo eu quando prego a palavra de Deus eu quando ensino a palavra de Deus primeiramente é para mim para depois você porque eu preciso dessa palavra eu preciso dessa para poder caminhar com Deus eu preciso dela para poder manter-me na fé e manter-me apegado a Deus as suas promessas o chamado que ele tem para a minha vida para a minha família e para poder também ser uma bênção para as outras pessoas portanto tende fé em Deus esta é a lição número 1 sobre as mecânicas da fé como Deus os operou ou os usou em Abraão esteja na expectativa Deus abençoa o seu coração sua alma esteja aberta a sua mente esteja ungida para receber e entender a palavra de Deus como está escrito não sou de pão viver ao homem mas de toda palavra que sua boca sai Deus abençoe você até a lição número 2 obrigado